Meu desejo é te louvar E adorar-te, ó Senhor Não somente em palavras Mas somente em canções Teu querer eu vou cumprir Teu caminho vou seguir E aos outros vou levar Teu amor Teu amor Somente a Ti vou honrar Meu Senhor Somente a Ti vou cantar Em louvor Que haja poder nessa oração Pra transformar o meu viver Tu és meu Deus Meu Pai de amor Somente a Ti a gratidão Somente a Ti a gratidão Somente a Ti vou honrar Meu Senhor Somente a Ti vou cantar em louvor Que haja poder nessa oração Pra transformar o meu viver Tu és meu Deus Tu és meu Deus Meu Pai de amor Somente a Ti a gratidão Amém 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 e adorar-te, ó Senhor. Amém. Amém.